Durante o debate sobre a PEC 45 de 2023, que pode ser votada hoje, o senador Eduardo Girão fez uma dura exposição do que tem sido o trabalho do Legislativo brasileiro, que finge lidar com a invasão de suas atribuições pelo Supremo Tribunal Federal, refazendo leis já existentes quando elas são atropeladas por outro poder. O senador disse, nós precisamos entender por que nós estamos aqui. É porque o Supremo Tribunal Federal invadiu a competência desta casa, que já votou duas vezes sobre a matéria, dizendo tolerância zero. E um detalhe, uma no governo Lula em 2006 e outra no governo Bolsonaro em 2019. E outro detalhe, os dois presidentes da república, Lula e Bolsonaro, sancionaram a lei criminalizando porte e posse de droga. Por isso nós estamos aqui, porque precisa desenhar. Infelizmente, com essa invasão de competência, precisa desenhar. O Senado se encontra em meio a um longo processo em que parlamentares de ambas as casas debatem pela enésima vez o mesmo tema que já foi legislado, porque o Supremo Tribunal Federal decidiu, a pedido da extrema esquerda, anular leis que foram aprovadas pelos representantes eleitos pelo povo. O problema se repete em diversos outros temas e, em todas as vezes, a ação dos presidentes do Legislativo é a mesma. Manter os parlamentares ocupados em debates para fazer novas leis que repetem as anteriores, enquanto nada é feito para impedir que essas leis sejam violadas, bem como a Constituição. Enquanto isso, cidadãos sofrem as consequências do ativismo judicial galopante que viola direitos fundamentais e rasga a Constituição brasileira. Sob a presidência de Rodrigo Pacheco, o Senado sofre uma intensa paralisia. Na legislatura anterior, o próprio plenário se reuniu poucas vezes e as comissões praticamente não funcionaram, impulsionadas pela paralisia da Comissão de Constituição e Justiça, que sob o comando de Davi Alcolumbre também mal se reuniu. Por ocasião da eleição da presidência para a nova legislatura, os cidadãos se manifestaram e uma petição contra a recondução de Pacheco teve mais de meio milhão de assinaturas. Assim como a maioria dos pedidos da população, esse pedido foi ignorado pelo Senado. Sob a condução de Pacheco, não houve qualquer reação contra a invasão das atribuições do Legislativo pelo Supremo Tribunal Federal, que passou a legislar ou suspender leis que tinham sido elaboradas e aprovadas por aquele poder. O presidente da Casa, que é também o presidente do Congresso, não agiu para proteger as prerrogativas dos parlamentares, que vêm sendo violadas em inquéritos secretos conduzidos nas Cortes Superiores. Pacheco também é alvo de críticas porque o Senado vem se omitindo em cumprir seu dever constitucional de promover o controle dos atos de ministros das Cortes Superiores. De forma monocrática, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, impede a análise de todo e qualquer pedido de impeachment ou de projetos de lei e PECs que possam vir a efetivamente limitar os superpoderes autoconcedidos a ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Legenda Adriana Zanotto